Fala galera! Semana do dia 4x4, nós estamos indo com um grupo de amigos da região do Pantanal. Estamos indo com 10 carros sem end, caminhão, troller, Dodge Ram. Confere aí com a gente! Se tem que colocar a cabeça bem pra fora, vai evitar o risco do caminhão capotar. Tem que haver um equilíbrio aí. O pneu passeando. Sob controle. A rebimbocca da parafuseta nos pôs na hélice. Nessa fazenda aí, trancou o motor, a viagem entortou. Carguei lá no meio d'água. Depois mandei o caminhão buscar. Comando de barba, então. Tá bonito, tá bonito. Se eu não fosse puxado pelo menos de uma vez, não ia ter graça, né? No fim da carreira, vou entrar na brilha com o filtro sujo. Lá, ó. É bom começar. Eu tenho que fazer isso! Eu não sei